Marco Abreu, a lenda viva do violão sertanejo. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o segundo vídeo da nossa série sobre o Marco Abreu. Eu falo das técnicas que ele usa. Ele é um cara que dispensa comentários, um dos melhores violonistas do Brasil e atua diretamente na música sertaneja, que é do que a gente trata aqui nesse canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui também. Eu vou proceder da mesma forma, tá? Vou soltar um vídeo dele, rodar um vídeo dele aí pra gente entender um pouco do groove do qual eu estou querendo falar e das técnicas que eu vou analisar e demonstrar pra vocês aqui. E logo após vem o vídeo explicativo, né? A tablatura desse groove de hoje vai estar lá no meu canal do Telegram. Se você não é inscrito, o canal do Telegram está aqui na descrição, tá? Então, se você quer tocar esse groove aí legal, corre lá que a tablatura vai estar lá pra vocês, beleza? Vamos lá então, roda o vídeo do Marco Abreu aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Nós já estamos com mais de 7.100 inscritos. E eu quero chegar a 10.000 até o fim do ano. Beleza? Vamos bater essa meta aí. Deixa o seu like aqui também. Deixa o seu comentário. E fica ligado. E fica ligado. E fica ligado. E fica ligado. Porque os próximos vídeos dessa série vão sair já já. Não vai perder, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo.